A composição é mais dele do que minha, mas é uma parceria minha com Eduardo Pita e se chama O Bonde da História. Perdeu o bonde da história, diz que sua memória não anda muito bem, eram tempos de glória e linda trajetória, tínhamos o trem, o maquinista, o trocador, o passageiro, o cobrador, era ligeiro, mas veio o carro, autopista, gasolina, vigarista de cartel, que sacanagem, sacanagem, esperar o bus todo dia, 45 minutos na parada, dia de domingo nem se fala, no tempo do bonde era mais rápido, malandro não ficava no trilho, o coração era grande, o vagão pequeno, mas o coração gigantesco, deixa a senhora sentar, deixa a senhora gestante sentar, deixa a senhora de idade sentar, deixa a donzela sentar, no balanço do trem, o tempo passa mais rápido, jogar a conversa fora com a passageira sabe jeito, aí chega em casa, dona patroa já reclamando do atraso, daquele perfume de alfazema, mas que cheiro é esse? E o malandro sai com essa, diz assim, Ipiranga toda trancada, o carro generalizado, bonde lotado, tudo culpa do progresso. Perdeu o bonde, cascadinha, via pra chacrinha, perceu o amor, aquela rua era minha, e tudo que eu tinha, o asfalto dominou, o Ipiranga, o Renavo e o CBA, o PBA é de lascar, De bicicleta, patinete, monociclo, posso parecer ridículo Então eu peço ao provedor que essa aventura não se transforme em loucura, por favor Vou deletar qualquer sinal que me aflija, não fujo de uma briga, mas fujo de intriga, portanto se diz ao consultório do doutor Então eu peço ao consultório do doutor